A TV Replay mais uma vez aqui na ilha para cobrir a tradicional trilha do Guaxini, este ano em sua 13ª edição. Vem com a gente conferir os melhores momentos. O evento aconteceu nos dias 9 e 10. No sábado, dia 9, a trilha foi exclusiva para a Jeep. Um dos organizadores, o amigo Sávio, falou do evento e da sua ansiedade. Quando vai chegando um momento definitivo para acontecer a trilha, a gente fica mais ansioso, porque a gente se esforçou, deixou alguns afazeres da nossa vida para fazer uma marcação de trilha que seja de interesse e do proveito de todo mundo. Os jipeiros seguiram em desfile para depois enfrentarem a trilha. No domingo, dia 10, foi a vez das motos e quadriciclos invadirem a cidade. Centenas de apaixonados pelo esporte lotaram a ilha. Mas qual será a maior emoção destes aventureiros? A companhia dos amigos, a diversão, a adrenalina. A velocidade e a lama. Se não tiver lama, não vale. Está pegado, acelera, joga a lama com força. Percurso, muita lama. O pessoal também dá muito apoio. Adrenalina que a gente tem em cima da moto, muito bom. Adrenalina, lama. Embora que eu goste muito do motocross, mas trilha hoje a idade não permanece ainda, eu segurar no guidom da moto para pular a minha rampazinha, mas a trilha, para mim, a adrenalina é a melhor do mundo. Após o café da manhã, a trilha seguiu com o tradicional desfile pelas ruas da cidade. Em seguida, partiram para a aventura. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. do evento. Acelerando a mil, mas graças a Deus o evento cada ano sempre cresce, sempre cresce. Este ano o evento foi inovado, foi dois dias, né? Conta pra gente como surgiu essa ideia, foi o pedido dos trilheiros mesmo, como foi? Foi a pedido dos gipeiros, né, porque fica até melhor pra eles, é fazer no sábado porque no domingo às vezes surgir patola, aí tem um domingo pra tirar, né? Aí foi o pedido dos gipeiros. Quanto tempo de preparação e organização pra fazer esse evento? Pra fazer um evento desse, pra falar a verdade, é o ano inteiro. Que a gente tem que ir pra trilha dos nossos colegas fora. Foi muitas noites de sono perdidas pra fazer? Pra falar a verdade, velho. Mais de mês que eu venho correndo por dentro dos matos sem dormir direito. Pra fazer a marcação da vida? Com certeza. Você também é trilheiro, como é que tá vendo toda essa galera participando e você só na organização? Pra mim, como trilheiro, a tristeza é grande. Porque minha maior vontade era estar dentro. Após o evento vai descansar ou vai procurar mais alguma trilha pra matar a vontade? Que não foi hoje. Eu vou descansar, porque eu não aguento mais nada. É isso aí, parabéns pelo belíssimo evento. Obrigado. Agora, pra relaxar, após quilômetros de lama e obstáculos, os trilheiros vão curtir música boa ao vivo. Essa foi a décima terceira trilha do Guaxinim. TV Replay, o que é bom, se repete. 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 Não deixe, não. Não deixe, não. Paga o seu saldo, não vai usar seu dano. Não deixe, não. Não deixe, não. Deixa aí. Não deixe, não. Não deixe, não. Não deixe, não. Legenda Adriana Zanotto